Olá, queridos amigos! Olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alex de Almeida, ok? O canal da família Inutada, o canal do ponto de reflexão, o canal do bate-papo com a família Inutada, o nosso canal que tem entrevistas com mães, o nosso canal que tem cartas psicografadas da nossa princesa Larissa, a psicofonia, então sejam todos bem-vindos a esse canal que é o canal da família Inutada, o canal Alex de Almeida. Quando eu falo é nosso canal, né? Por quê? Por que você fala nosso canal, Alex? Porque é o nosso canal. Vocês assistindo os vídeos aí do outro lado, compartilhando, deixando o seu like, deixando o comentário, você está fazendo parte desse canal. Você é um trabalhador de última hora. Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima, toda a espiritualidade, anjos guardiões, guias protetores, mentores, fez com que você chegasse até aqui, e você assistisse, e você compartilhasse com mais e mais e mais pessoas. Por que, Alex? Nós temos que compartilhar. Eu respondo. Porque neste exato momento em que eu estou aqui gravando o vídeo, e você está aí assistindo esse vídeo, tem um irmão nosso entregando o ente querido à pátria espiritual. E nós sabemos que nesse momento é complicado, é difícil. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos mantermos firmes, juntos. Por que juntos? Porque juntos nós somos mais fortes. Então, você está aqui dentro da leitura do livro Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro. É isso? Isso. Robson Pinheiro. É um livro edificante, construtivo. Não canso de recomendar com cinco estrelinhas. Esse livro tem 24 capítulos, ok? Já estamos no 22º, já estamos terminando o livro, ok? Mas eu recomendo a vocês, comprem o livro, leia, deixe guardadinho. Sempre que puder, leia. Por quê? Desse livro, você pode tirar vários pontos de reflexões, você pode ter uma base, você pode ter um norte, você pode ser ajudado no seu dia a dia. Então, eu recomendo, tá bom? Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro. Vamos lá? 22º capítulo. Aruanda é longe e ninguém vai lá. É só os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. Vou repetir. Aruanda é longe e ninguém vai lá. É só os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. Aruanda. Robson Pinheiro. O céu e o inferno habitam dentro de nós mesmos, segundo o pensamento espírita. Não é diferente para os desencarnados. Toda paisagem na dimensão extrafísica está diretamente relacionada com o estado íntimo daqueles que nela habitam. Aruanda é um termo utilizado como sinônimo de plano espiritual, simplesmente, ou como denominação da colônia espiritual que constitui a morada de espíritos de grande elevação conhecidos como pais velhos. Simbolicamente, portanto, aruanda remete à iluminação interior, à integração com o cosmos. Quem consegue chegar lá é porque está sintonizado com as forças superiores da vida. Para que se faça a aruanda na terra, conforme convoca Pai João, é necessário que o homem não só deseje, mas trabalhe efetivamente por um mundo melhor. É somente aprendendo a reconhecer o valor do trabalho, da dedicação genuína ao bem, sem jamais perder a simplicidade, como fazem os pretos velhos, que o ser humano poderá atingir a libertação da consciência e a felicidade almejada. Não adianta ser religioso de carteirinha ou espírita de profissão se o indivíduo não se dedicar a um ideal, não trabalhar nem se envolver. Ainda estamos distantes do mundo dos espíritos puros. A roupagem de preto velho utilizada por alguns espíritos é significativa, pois evoca a necessidade de sermos simples e, como os escravos no passado, trabalharmos persistentemente pela nossa libertação espiritual. É, é isso aí. Vamos lá? Vamos continuar? Acorda, meu filho, Pai João de Aruanda. Tem gente dormindo demais por aí. Você não acha, meu filho, que esse sono todo é um processo de fuga ou preguiça disfarçada? As vezes, preto velho, vê meus filhos reclamarem das coisas, que estão difíceis, que a vida está cada dia mais dura e os negócios não correspondem aos investimentos realizados por vocês. Mas, veja bem, meu filho, dormindo desse jeito, você vai perder enormes oportunidades. Quem quer vencer na vida, não entrega seus negócios para outros administrarem. Estude as atitudes dos vencedores e você poderá ver que cada um deles assumiu por si mesmo a atividade na qual se destacou. Acorde enquanto é tempo, pois, quando você ficar velho, o tempo precioso já terá passado. E o tempo, meu filho, é algo que nunca volta, assim como oportunidade perdida jamais retorna. Tudo pode se renovar, mas nada se repete em condições idênticas. Começa o dia cedo, dando exemplo àqueles que lhe são subordinados. Não adianta reclamar que é difícil ou que está cansado. O corpo físico foi projetado por Deus para se reerguer diariamente após um período de oito horas de sono. Se você não consegue se manter acordado depois disso, é porque algo está errado. Pense bem e veja se você não está fugindo indefinidamente de algo. Talvez seu corpo se encrausure no sono como fuga dos deveres que lhe competem. Há quem durma também diante da vida, deixando as oportunidades de progresso passarem. Desgastam-se na juventude, abusando de seu próprio limite e depois, quando o outono da vida chega, lamentam o tempo perdido. Hoje, meu filho, a vida mudou e ninguém poderá deixar o tempo passar indefinidamente, sem arrepender-se logo. Cuidar das coisas espirituais enquanto é tempo é questão de sabedoria. Portanto, acorde-la da letargia espiritual e defina-se imediatamente. Não se pode ficar dormindo enquanto o mundo gira cada vez mais rápido rumo a um futuro de realizações. De modo analógico, há aqueles que esperam cair do céu a tão sonhada felicidade. Acham que seu príncipe encantado ou a princesa de seus sonhos virá miraculosamente acordá-los a qualquer hora. Esperam tanto que deixam de perceber que estão sonhando e sonhos só são possíveis, meu filho, quando a gente dorme. Acorde e aprenda logo que a felicidade não caiu do céu. Ninguém vai descobrir você escondido aí, em seu cantinho particular e com um passe de mágica, apaixonar-se. Saia para viver e mostre-se. Apareça, brilhe e invista em si mesmo. O mundo transformou-se muito nos últimos séculos e você dormiu demais em seu sonho e fantasia. Cuidado para que, quando acordar, não se encontre num pesadelo diante da realidade. Sonhos e ideais são muito bons, mas somente agindo é que meus filhos poderão realizar qualquer empreendimento e encontrar satisfação na vida. Ninguém vive apenas de sonhos e ideais. É preciso que meus filhos tomem atitudes e parem de mascarar e desculpar sua omissão. Assuma uma postura agressiva e de coragem diante da vida e não se entregue ao sono da alma, pior do que o sono indefinível daqueles que fogem da responsabilidade. Acordar é ser agressivo e romper com o ósseo. É ser arrojado no mundo, assumindo a atitude de vencedor na vida. É ser ativo, proativo e não se entregar à fuga da consciência. Até os mortos já se levantaram, meu filho, e trabalham o tempo todo. Por que você continua deitado e dormindo? Até os mortos já se levantaram e já estão trabalhando. O que ele quer dizer com isso? Os nossos entes queridos que nos antecederam à pátria espiritual, o que foi sepultado ou o que foi cremado, realmente não tem como se levantar, não tem como trabalhar. Por que, Alex? Porque é o corpo físico. O corpo físico é que morre. E o que ele fala aqui? Até os mortos já se levantaram, meu filho, e trabalham o tempo todo. São os nossos espíritos. São os espíritos dos nossos entes queridos, que já estão acordados, já estão trabalhando, já estão produzindo. Então, se nós pararmos para pensar que até os nossos entes queridos, que nós imaginamos que o morrer é um ponto final, se eles já acordaram e já estão trabalhando, por que nós, que estamos aqui encarnados, dentro dessa situação, dessa oportunidade dada por Deus, por que nós estamos adormecidos? Por que nós continuamos dormindo? Por que nós continuamos perdendo esse tempo precioso? Por que nós deixamos passar, escorrer entre nossos dedos, como água, como areia, as oportunidades que todos os dias aparecem, brotam na nossa frente? Se nós estamos em um planeta de provas e expiações, se nós entendemos que esse planeta é um planeta de provas e expiações, se nós entendemos, se nós temos fé, que nós estamos aqui reencarnados para a nossa evolução espiritual e moral, se nós entendemos que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, como Jesus fez, o que é que nós estamos esperando? Qual é o start a ser dado? Sabe qual é o start a ser dado? Livros como esse, leituras como esse, vídeos como esse, porque quando você está dormindo, você pode acordar sozinho, porque o sono acabou, correto? Você deita, descansa o corpo, dorme. Então, você tem ali um tempo de sono. Tem uns que acordam 5 horas da manhã, tem uns que acordam 6, tem uns que acordam 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Acordam sozinho, acordam com o despertador, acordam alguém, oh, está na hora, levanta. O despertador, sempre tem uma ação para o seu despertador, qual está sendo a ação para o seu despertador? Você já despertou sozinho? Você já deu um start na sua vida? Você está botando um despertador para acordar você? Quando, que horas, ou você vai despertar sozinho, ou você vai despertar pelo despertador, ou você vai acordar, você vai despertar, quando alguém, através de um vídeo, através de um livro, através de uma palestra, através de uma conversa, de um bate-papo, de um ponto de reflexão, como que você quer despertar desse seu sono profundo? Isso se chama livre-arbítrio. Se você quiser despertar através de um despertador, você pode fazer. Ok? Se você quiser despertar sozinho, você um dia parar, se permitir que a espiritualidade possa te intuir a você acordar para a vida, ou se você quer ser despertado por alguém, através de um vídeo, de uma leitura, de um livro, de uma palestra, você é quem sabe. Cada um desperta da maneira que acha que é melhor. Ninguém pode obrigar nada a ninguém. Por isso, esse canal, ele foi criado para ajudar, desde que você procure essa ajuda. esse canal não vai invadir a sua casa por acaso. Se nesse exato momento você está assistindo esse vídeo, se você está acompanhando os capítulos do livro Sabedoria de Preto Velho, é porque algo está acontecendo na sua vida, de bom. você está alimentando o seu Espírito. Você está buscando conhecimento. E essa alimentação para o seu Espírito, esse conhecimento que você busca, ninguém pode retirar. Isso é seu. Isso você vai carregar para o resto da sua vida. Por isso que eu digo que conhecimento, que a leitura, o estudo é importante, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, vivenciando no planeta Terra. Então, busque o conhecimento, busque se instruir dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, do espiritismo, da Umbanda, aonde você achar que é melhor para você. que você possa buscar, que você possa ter o start, que você possa começar, que você possa retirar essa venda dos seus olhos e comece a enxergar o mundo, o planeta, de uma outra forma. Que você possa se permitir se conectar mais a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe Santíssima. Isso está para todos nós. Todos nós temos isso. só basta querer. Se você parar para analisar como hoje o mundo está, você acha que está certo tudo o que está acontecendo. O roubo, o furto, a matança. e as pessoas falam que no mundo de hoje é normal. Há 10, 15 anos atrás não era normal, mas hoje no mundo de hoje é normal. como que as pessoas se permitem isso? Há essa lavagem cerebral. Porque hoje o certo é errado e o errado é certo. E as pessoas acham isso normal, é a coisa mais normal e quer que desça pela sua goela abaixo. não concordem com isso. Não dê a mão às trevas ao mal. Saia desse lamaçal o quanto antes possível. Só depende de você. O que você quer para a sua vida? Você quer vencer? Você quer ficar estagnado? Ou você quer perder essa oportunidade que Deus está te dando? Reflita. Ponto de reflexão. Sabedoria de preto félio. Conhecimento. Ok? O tempo está correndo. Um beijo no coração de cada um. Que Deus que Jesus e Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. e amém. E aí não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto